E é de baile em baile E de quebrada em quebrada Por onde a gente passa deixa uma apaixonada Avisa as mina de Floripa que eu tô na cidade Avisa as mina de Goiânia que eu tô na cidade Avisa as mina de Brasília que eu tô na cidade Que se elas vim de gracinha hoje é dia de maldade No México é R7 com R7 é brabo Não mexe com o João que o João é brabo Não mexe com esses moleque que os moleque é brabo Nós é criada favela e come mulher pra caralho No México é R7 com R7 é brabo Não mexe com o João que o João é brabo Não mexe com esses moleque que os moleque é brabo Nós é criada favela e come mulher pra caralho Pras mina de Cuiabá hoje eu tô na cidade Pras mina de BH hoje eu tô na cidade Pras mina de Porto Alegre hoje eu tô na cidade E se elas vim de gracinha hoje é dia de maldade Não mexe com o R7 com o R7 é brabo Não mexe com o João que o João é brabo Não mexe com esses moleque que os moleque é brabo Nós é cria da favela e come mulher pra caralho Não mexe com o R7 com o R7 é brabo Não mexe com o João que o João é brabo Não mexe com esses moleque que os moleque é brabo Nós é cria da favela e come mulher pra caralho Música Com ela não tem chacota, nós perde e ela não chora Que menina foda, é dessa que nós gosta Ela é tipo agiota, empresta, solta, cocota Vem com a minha cota, que meu bonde bota É que hoje nós comemora e a santa fica de fora Mas se for gostosa, vai com a gente embora As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da zona sul, meu bonde que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota Com ela não tem chacota, nós pede e ela não chora Que menina foda, dessa que nós gosta Ela é tipo agiota, empresta, solta, cocota Vem com a minha cota, que meu bonde que pilota É que hoje nós comemora e a santa fica de fada Mas se for gostosa, vai com a gente mora As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina aqui de São Paulo, Yuri Marte que pilota As menina lá da leste, meu bonde que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota Pesada, né? Yuri Martes, que na boa! Mão de senhor! Minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que quer, logo você? Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a hot É o Mandela Fui, partiu a hot É o Mandela Fui, partiu a hot É o Mandela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a hot É o Mandela 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 Minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que quer, logo você? Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a hot É o Mandela Fui, partiu a hot É o Mandela Fui, partiu a hot É o Mandela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a hot É o Mandela 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 Música Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim, nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim, nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí E se o assunto é fogo, segue Instagram que eu te mostro Você vai delirar, bebê Vai se amarrar, eu aposto Pode ser parte da pista, peguete A gente parte pro ataque Até paniquete, caba da sex tem um ataque Embarca na aventura E se envolver com os moleque Coração acelera, nós falam já era E enlouquece Vem sentindo esse clima E já se joga menina Que hoje é nossa festa Não tem dia pra acabar Quando me olhou ela me viu pesado Pra se garantir Já fez preciso matar do meu lado E aí não tem jeito Eu já matei no pé da responsabilidade Me levei pro motel Joguei pro céu a lovinha do baile Quando me olhou ela me viu pesado Já vai outro dia Ganhei café de bom dia Ela perguntou segredo Eu respondi com talento Tudo tem hora e momento Assim se pega um preço Se quiser de novo Eu te lanço o meu endereço Pelesópolis é Chesco E Chesco é Telesópolis E dá pra Saguia Lopes Veio o gordinho de malote Isso não é pra quem pode Isso é só pra quem sente E de novo Chesco vem com o refrão diferente Quando me olhou ela me viu pesado Pra se garantir Já fez preciso matar do meu lado E aí não tem jeito Eu já matei no pé da responsabilidade Me levei pro motel Joguei pro céu a lovinha do baile Quando me olhou ela me viu pesado Pra se garantir Já fez preciso matar do meu lado E aí não teve jeito Eu já matei no pé da responsabilidade Me levei pro motel Joguei pro céu a lovinha do baile Quando me olhou ela me viu pesado Pra se garantir Já fez preciso matar do meu lado E aí não tem jeito Eu já matei no pé da responsabilidade Me levei pro motel Joguei pro céu a lovinha do baile Joguei 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 Foi verídico Só pra quem gosta Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bolo Bolo um acendo Finalizo e Bolo outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa E aí menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho É visão Cê se perde na neblina Fecha a cara Muda o clima de Sujeito bom pra malandão Ai não Há muito tempo que eu tô nisso Né moda essa porra é vício Por vezes oro e vermelho Eis minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Pense bem nisso Se me vê como um espelho Que seja só no cantar Vou cantar Girei o globo Fui na terra dos boys E vi que eles faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido cai pra nós E que se for desfalador Sou mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui Nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai levanta vai pra luta Porém eles fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa bate vira puta Ai A diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quem viveu superação Os de verdade quero ao lado e reconheço Bate palma mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão porra Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanhe Tranquiliza Bolo um acendo Finalize Bolo outro Tipo tatuagem Sujeita no corpo Essa brisa E ai menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho É visão Cê se perde Na neblina Fecha a cara Muda o clima de Sujeito bom Pra malandrão Ai não Há muito tempo Que eu tô nisso Né moda Essa porra é vício Por vezes Ouro vermelho Fez minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Pense bem nisso Se me vê como um espelho Que seja só no cantar Vou cantar Girei o globo Foi na terra dos boy E vi que eles Faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido Cai pra nós E que se for desfalador Sou mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui Nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai Levanta Vai pra luta Porém eles Fecha com os inimigos Fuma prata Sorriso E quando a brisa bate Vira puta Aí A diferença entre os loucos E os doidos Quem tem seu berço E quem viveu Superação Os de verdade Quero ao lado E reconheço Bate palma Mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão porra Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bola um acendo Finalize Bola o outro Tipo Tatuagem Tá no corpo Essa brisa E aí Menor Tá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho Respecção Oh Pode ficar bolado e puto Yuri martins lançou Na frente de todo mundo Só lanço que a espiranha Que é o vinho, né? E mão de ouro Dá um play aí Pra molhar a calcinha No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula O mão de ouro tá tocando, como andar de ponta a ponta Se tiver a buceta solteira no baile, dá um grito, perde essa vergonha Toma, toma, apaga luz e toma Apaga luz e toma, apaga luz e toma A brisa subiu, o tesão também nós tá na onda A brisa subiu, o tesão também nós tá na onda Porra, exclusiva, dá um play aí Apaga luz e toma, apaga luz e toma No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga luz e toma, apaga luz e toma Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula O mão de ouro tá tocando, como andar de ponta a ponta Se tiver a buceta solteira no baile, dá um grito, perde essa vergonha Toma, 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 apaga luz e toma Apaga luz e toma, apaga luz e toma Apaga luz e toma, apaga luz e toma Apaga luz e toma, toma, toma A brisa subiu, o tesão também nós tá na onda A brisa subiu, o tesão também nós tá na onda Porra, exclusiva, dá um play aí Apaga luz e toma, apaga luz e toma Toma, 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 toma Só lança, quer inspirar, quer ouvir, é ver pão de ouro Então play aí, trabalha calcinha Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7 não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Nós que tá em cima da meia, meia Cortando de giro dentro da viela Ela poupou, pra mim eu tentei Pra ela, poupou, pra mim eu tentei Pra ela, mó veneno passei Nas antigas, dei volta por cima E tô chave de quebra Ela poupou, pra mim eu tentei Pra ela, poupou, pra mim eu tentei Pra ela Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7 não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7 não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Nós que tá em cima da meia, meia Cortando de giro dentro da viela Ela poupou, pra mim eu tentei Pra ela, poupou, pra mim eu tentei Pra ela, mó veneno passei Nas antigas, dei volta por cima E tô chave de quebra Ela poupou, pra mim eu tentei Pra ela, poupou, pra mim eu tentei Pra ela Nós tá no funk pra cantar Se joga vem dançar Ao som do batidão pra abalar E os copos, todos cheios ao ar Pros males espantar Uma noite de glória eu te proponho Balada, luz com massa e som Pancada pesadão Ela e sua amiga até o chão Paixão, elas não curtem não Só garrafa na mão Felicidade virou seu refrão Menina, linda, saia justinha Se acabando em tequila No toque do azira Vai que vai Amiga Só buildade felina Cristal é a obra-prima Quem em poucas palavras satisfaz Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite Tá trabalhando demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais Quer mais? Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite Tá trabalhando demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite Tá trabalhando demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais Nós tá no funk pra cantar Se joga vem dançar Ao som do batidão pra avalar E os copos todos cheios ao ar Pros males espantar Uma noite de glória Eu te proponho Balada Luz, fumaça e som Pancada pesadão Ela e sua amiga até o chão Paixão Elas não curtem não Só garrafa na mão Felicidade virou seu refrão Menina Linda Sai a justinha Se acaba nem tequila No toque do azira Vai que vai Amiga Sobe eu da de felina Cristal é a obra-prima Quem em poucas palavras Satisfaz Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite Tá trabalhando demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite Tá trabalhando demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais Quer mais? Cuidado com o que deseja Porque essa mina solteira Na noite Tá trabalhando demais Quer mais? Então me puxa e me beija Que hoje a noite é tensa No lugar Que demais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto